O peão entrou na roda-peão, o peão entrou na roda-peão, roda-peão, bambeia-peão, roda-peão, bambeia-peão. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe, estou aqui mais uma vez, Vinícius Viramundos, para mostrar coisas interessantes, ensinar música, histórias, brinquedos, tanta coisa legal que dá para fazer na nossa infância. E hoje eu trouxe aqui o peão, peão de madeira. Olha, existem vários tipos de peão, esse que eu trouxe aqui é o peão francês, é um peão que não tem ponta, vocês podem brincar no apartamento, na casa, dentro da casa de vocês, está certo? Então, ele é muito legal, você enrola ele aqui, tá? Primeira vez, daí você pode ficar, ó, puxando, e, ó, até que você pode, olha lá, sapateia no terreiro, peão, sapateia no terreiro, peão, roda-peão, bambeia-peão. E o peão é muito legal, gente, eu gosto muito de peão, desde quando eu era pequeno, brincava muito de peão, até hoje eu gosto, e ele faz um movimento que é conhecido como o movimento de rotação. Vocês sabem o que é movimento de rotação? Não? É o movimento, o mesmo movimento que o nosso planeta Terra faz, é, ele gira em torno do próprio eixo. Ah, é muito legal. O peão é o planeta Terra? Não, não, o peão é um brinquedo, mas assim como o planeta Terra, ele gira, 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 assim como dizem por aí, o mundo dá voltas, o peão também dá voltas, é muito legal, olha só. Oi? Vocês podem brincar no chão também, tá certo? No chão, no tapete, na sala, na sermã, porque ele não vai quebrar, é só ter cuidado, tá? E vocês podem chamar um amiguinho, um irmãozinho, nesse caso, né? Vocês podem chamar um irmãozinho para brincar junto, cada um com o peão, para ver quem demora mais o peão. E até pode, quem sabe, assim, girar o peão na mão. Pois é, muito divertido o peão, não é verdade, gente? Vocês podem encontrar esse aí nos mercados populares da cidade. A gente também, seu rei de brinquedos educativos, também fabricamos esse peão, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é muito legal. Eu mesmo gosto muito do peão. Se vocês, assim como eu, gostaram ou gostam de peão, dá uma curtida nesse vídeo, tá certo? Se inscreve no nosso canal, porque esse canal vai ter muitas coisas divertidas, é verdade. Olha, vai ter contação de histórias, já tem muitas histórias no canal. Histórias, músicas, brincadeiras, brinquedos, muita coisa legal para a gente ver, tá bem? Então, não esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa lá o sininho ativado, para que toda vez que a gente faça novos vídeos, vocês fiquem sabendo, tá bom assim? Então, vamos lá! O peão entrou na roda-peão, peão entrou na roda-peão, roda-peão, bambéia-peão. Tchau, tchau, gente! Até mais!